Na MRS, valorizamos a diversidade e a autenticidade dos nossos colaboradores. Estamos lançando uma nova abordagem para o Dress Code, nosso código de investimento, onde o foco é ser quem você é, com conforto e de acordo com o seu estilo. Acreditamos que essa mudança vai impactar positivamente o nosso dia a dia na empresa. Estamos dando um passo em direção a uma MRS com mais abertura ao novo, agilidade, sendo mais diversa e segura. Aqui ampliamos o olhar para além das aparências e estereótipos. Reconhecemos cada voz, cada perspectiva é essencial para o nosso sucesso. Valorizamos aqui a diversidade. Ela nos fortalece e nos inspira. O principal é encontrar o equilíbrio entre seu estilo pessoal e os compromissos profissionais, entendendo que seu estilo pode ser adaptado para diferentes situações. Estamos criando um ambiente de trabalho mais leve, mais informal e, claro, sem esquecer do bom senso. Aqui eu posso ser quem eu sou. É muito bom saber que o ambiente de trabalho me proporciona esse conforto e me dá liberdade para escolher o que vestir. Porque, afinal, conforto e liberdade são essenciais para uma cultura inclusiva. Se você estiver trabalhando em funções administrativas em uma de nossas unidades ou participando de treinamentos e eventos que não envolvam risco para sua segurança, você terá a possibilidade de se vestir de forma mais casual, respeitando seu estilo e até mesmo utilizando bermuda se preferir. Essa campanha é fundamental para a cultura da nossa empresa. Como vocês sabem, diversidade é um dos nossos princípios e a forma como cada um se veste expressa a sua personalidade. Diversidade de perspectivas e de estilos promove o ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor, contribuindo para que a gente tenha equipes inovadoras e eficazes. Além disso, ao possibilitar que nossos colaboradores expressem sua autenticidade, construímos uma cultura de segurança psicológica onde todos se sentem valorizados e respeitados. Legenda Adriana Zanotto